Fora da sala! Qual é o valor dos materiais que você joga fora? Aqui, Nunes Santana, foi realizada a exposição do lixo ao luxo, com peças criadas a partir de materiais reutilizados e bastante criatividade. Teve mesa com roda de bicicleta e até árvore de Natal feita com caixinhas de leite. Praticamente tudo que é considerado lixo pode ganhar uma nova vida. Já sabia dessa? Hoje em dia a sustentabilidade é tudo, para o meio ambiente e para as pessoas. Então é por isso que eu penso muito na sustentabilidade. A gente joga muita coisa no lixo. Tudo você quer jogar no lixo. E o meio ambiente como fica? Um pneu, demora 600 anos. A gente nem existe mais que um pneu na natureza. Vidro, plástico, então eu penso muito nisso. Então você vai usar a sua criatividade. Sua imaginação naquilo que você gosta. Se você gosta de amarelo, você pinta de amarelo. Você usa um tecido, você usa um guardanapo e você dá cara nova e vida para essas peças. E você pode dar de presente para um amigo. Ele vai ficar super feliz. Uma coisa que você fez com carinho para ele. E você tirou do lixo. Isso é uma forma que eu encontrei de demonstrar que tudo pode ser reaproveitado. Seja um espaço físico, seja na sua casa. Então assim, aqui tem bastante ambientes na faculdade. Que tem palitos, ilhas de palos, que é uma área de convivência. Tem uns bancos, que eu dei cara nova. A gente tem uma ilha de pneu para os alunos e funcionários. Então eu aproveitei bastante o espaço para demonstrar que você pode reaproveitar bastante coisas. E foi o que eu fiz aqui. Eu fiz um armário que você pode utilizar no seu banheiro, no seu quarto. Sempre que eu vejo um material, eu penso em reaproveitá-lo. Em 2019, o nosso campus sofreu transformações positivas. Os espaços foram revitalizados a partir de ações ecológicas e muita consciência ambiental. A exposição é uma forma de estimular toda a nossa comunidade a pensar diferente. Isso também é inovação. É a Unisantana, mais perto de você.